Mudando de assunto agora, com o fim de ano e o pagamento do 13º salário, as vendas devem alavancar no comércio, principalmente no de rua. Segundo uma pesquisa da CDL, devem ser injetados na economia goiana mais de 277 milhões de reais. O movimento nas lojas deve aumentar mesmo nos próximos dias, mas já tem consumidor pesquisando e até comprando os presentes de Natal. Tem algumas coisas que estão a preço bem acessível, né? Pesquisar dá para comprar. O senhor pretende fazer compra de Natal? Sim. O que pretende comprar? O que vai comprar? Mas roupas, presentes, joias, alguma coisa, sim. Segundo a gerente de negócios da Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia, 79% da população da capital pretendem comprar presentes neste Natal. Ela explica que os dados foram levantados em uma pesquisa da entidade e mostram que as compras devem injetar mais de 277 milhões de reais na economia de Goiânia. A nossa pesquisa traz alguns números que nos deixam mais motivados e mais felizes com relação ao Natal deste ano, comparado com o Natal do ano passado. A expectativa de recurso destinado à compra de presentes, enfim, no final do ano passado, teve um crescimento de 21%. A pesquisa revela também que o valor médio de cada presente neste Natal será de 110 reais, que o vestuário será o item mais comprado com 37,8%, seguido de brinquedos com 21,6% e que em média cada pessoa comprará quatro presentes neste ano. Das pessoas que pretendem comprar neste Natal, 67% querem pagar à vista, enquanto 80% vão comprar em lojas de rua. É o caso desta técnica de laboratório, que já foi para as ruas escolher presentes para o filho. Porque é mais em conta. Shopping eles também pagam uma taxa maior pela venda, então aqui é bem mais em conta. O motorista Elias Gonçalves aproveitou o 13º salário para limpar o nome, já que pretende voltar às compras neste Natal. Tinha uns cheques pendentes e essa crise afetou muito a gente e agora que deu uma melhorada a gente está correndo atrás para poder fazer essa limpeza no nome. Estou querendo comprar um carro, trocar a minha moto num carro.